Fala fiotes, eu sou o Kalil e boa madrugada, já passou da meia noite aqui né, tô gravando esse vídeo rapidinho pra dizer pra vocês que vazou galera, vazou a imagem aí na net de qual seria o novo traje da DLC que chega pra nós agora no mês de outubro né, temos aí a primeira DLC de nome The Haste né, no roubo e tal no qual teremos como antagonista a famosa gata negra, cara, pelo jeito o teioso vai sofrer mas tendo em mãos uma armadura como essa e com certeza vai ter né, golpes específicos, especiais pra ela o negócio vai ficar um pouquinho mais fácil e aí, o que você achou? Gostou? Deixa aí no seu comentário pra gente poder interagir e não se esqueça que dia 10 agora tem sorteio no canal de uma mídia física desse baita jogo que você não pode ficar de fora pra participar o link tá aqui na descrição, então vai lá, se inscreve e fica na torcida um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?